Após revelar que ajuda a mãe Andresa Urach a gravar conteúdos para sites adultos, Arthur usou os stories do Instagram para se pronunciar sobre o assunto respondendo perguntas de internautas. O garoto saiu em defesa da martriaca. Você acha normal o tipo de trabalho da sua mãe? Questionou o seguidor no Instagram. Sem papas na língua, Arthur disparou. Esse é um trabalho com qualquer outro. É a mesma coisa que um atendente de loja, que uma pessoa que está devendo hambúrguer, que está vendendo hambúrguer inteiramente a coisa. Ou seja, inteiramente a mesma coisa. Essa foi a fala do Arthur.